Vamos dar bola e abaixo está falando assim, titular a caminho, o Cruzeiro tem negociação com o goleiro Cássio E aí está o Anderson, bem, é o seguinte, pode ter certeza, isso aí eu falo com vocês É o seguinte, se a Cássio tiver realmente a negociação e o Cássio estiver vindo mesmo para o Cruzeiro Pode ter certeza que o Anderson não fica, ele pode catar até pensamento Mas, que fala, ah, mas tem a lei do, quem está melhor, fica em cana Não, se o Cássio chegar, o gol é dele Por quê? Quanto a uma negociação, essa negociação já coloca essa questão em jogo Falando assim, eu estou indo para lá, mas eu não vou ficar na reserva Por quê? Já está na reserva lá no Corinthians Então se ele vir, ele vai vir como titular, pode ter certeza Essa contratação do treinador de goleiro, o Robertinho, já mostra isso Que a princípio eles vão querer treinar, colocar o Cássio em, como se diz, nos cascos, né Para poder ficar no gol, se for o Cássio mesmo Ou seja lá com outro goleiro que eles estão trazendo isso Mas eu acho que o Cássio vai vir mesmo Enfim, o Anderson pode fazer o que quiser É a mesma coisa do Fernando Seabra O Fernando Seabra está muito bem Depois que a SAC, que foi vendida, e o Pedro Lourenço entrou Foram três vitórias, uma em cima do Vitória Uma em cima do Aliança E essa última vitória agora Então foram três vitórias seguidas, né Então foi do Atlético Goianiense Por 1x0 Então depois dessas três vitórias O Seabra ainda se mantém vivo Aquela respiração Mas eu acredito que se perder um, dois, três jogos O Seabra também sai Porque a tendência é que vai se montar um time muito bom E esse time muito bom Tem que ter pessoas ali Que possam realmente brigar por um título O Cruzeiro sabe que é difícil brigar pelo Brasileirão esse ano Mas a Libertador é possível E quem sabe Está tudo no começo Tem uma pontuação boa Cinco jogos, dez pontos Enfim Vamos aguardar para ver Eu acho que dependendo desses reforços que for chegando Eu acho que o Cruzeiro vai se tornar mais forte Mas com certeza O goleiro antes aí Vai fazer muito boas defesas Mas se o Cássio chegar Com certeza eu acho que ele não fica no gol E a mesma coisa do Fernando Seabra Se acaso o Fernando Seabra começar a perder uma, duas, três Também ele sai Mostrou hoje também o Machado Que está treinando separado aí Provavelmente vai ter que negociação Eu vi ele correndo aí no campo junto com o Bilu O Bilu ainda está naquela recuperação Agora o Machado já não jogou no jogo passado E está treinando separado Provavelmente está de saída também Vamos aguardar aí E as três negociações que estão mais encaminhadas aí É a do Cássio, o do Keno e do Robertinho As outras ainda está especulação ainda Vamos ver aí pessoal Inscreva no canal Dê um like e compartilhe Obrigado Obrigado Obrigado